Vou falar sobre saúde pública agora. O novo coronavírus tem assustado o mundo. A gente já trouxe até, inclusive, aqui um médico infectologista para falar sobre esse caso. Já matou mais de 900 pessoas. Mas o coronavírus não chegou ainda aqui no Brasil e, graças a Deus, está tudo bem. Na semana passada, nós mostramos aqui no Balanço Geral que uma reunião foi realizada em Brasília para tratar de ações de enfrentamento aqui no Brasil. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde reuniu a imprensa para anunciar algumas medidas. Vamos acompanhar. Não há motivos para pânico. Essa foi a informação passada pela Secretaria de Estado da Saúde na coletiva desta segunda. É preciso ter precaução, medo não. O pânico tem causado não só um transtorno na própria rede, como em algumas instituições que têm à frente chineses, por exemplo, em restaurantes. Isso não é motivo. Eles estão fazendo o que melhor sabem fazer e não tem absolutamente nada com esses fake news que estão espalhando por aí. Na última semana, os gestores da Secretaria de Estado da Saúde foram até Brasília para uma reunião sobre os procedimentos que devem ser adotados caso haja a suspeita da doença no Estado. A SES vai trabalhar com protocolos de isolamento, tanto em hospitais como em unidades básicas de saúde. O UZI, o Hospital Regional de Itabaiana e o Hospital Universitário de Lagarto são as referências para os casos mais graves. A definição do hospital de referência foram aqueles hospitais que estão na região, próximo também dos municípios, e que tem uma estrutura, né, que tem a estrutura da UTI. Todos os hospitais têm a estrutura, têm condição de receber esse paciente. A gente elencou a referência por ter a UTI caso haja a necessidade. A suspeita do vírus começa com a tosse, febre, problemas respiratórios e o principal, o vínculo epidemiológico com pessoas que têm o Estado na China. O LACEN, que é o laboratório central aqui do Estado de Sergipe, ficará responsável pelos exames respiratórios do paciente com suspeita do vírus. Já com relação ao próprio coronavírus, a análise é feita no laboratório de referência para o Ministério da Saúde. O período de resposta com confirmação ou não da doença é de 10 dias. A doença surgiu a primeira vez na China. A cidade de Wuhan é o epicentro do vírus. Na China, já são mais de 40 mil casos confirmados e 908 mortes. No Brasil, até o domingo, 11 casos estavam sob suspeita. Nenhum foi confirmado. Em Sergipe, não há casos de suspeita do coronavírus. Mesmo assim, a Anvisa aplica um protocolo de prevenção no aeroporto de Aracaju. Os aeroportos são a porta de entrada para a doença. A Anvisa intensificou as ações nos pontos de entrada, seja em portos, aeroportos e passagem de fronteiras. Todas as ações estão sendo tomadas, necessárias para, como precaução, exatamente por isso. E a gente tem trabalhado junto com os administradores, seja o portuário, os aeroportuários, nos planos de contingência. Para, em um caso suspeito, a gente identificar de imediato e tomar todas as ações necessárias para que, numa eventualidade, isso não se alastre, né? Não passa por um número maior de pessoas. A Vigilância em Saúde do Estado chama a atenção para os cuidados. Uma das maneiras de evitar, de reduzir os riscos de transmissão de vírus respiratórios é a etiqueta respiratória. Esse cuidado que a gente tem que ter é a lavagem das mãos, é como a gente está tossindo, porque principalmente a mão que é meio de propagação. Eu pego, eu topo, né? Então, isso é fundamental. É uma das medidas fundamentais hoje que a gente vem falando. Além do isolamento, os cuidados básicos de precaução respiratória mesmo, de cuidados. E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de mais de 11 milhões de reais em favor do Ministério da Defesa. Esse dinheiro deverá ser aplicado no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Mas, como você viu aí na reportagem, não há motivo para pânico. É só medidas preventivas, porque é importante prevenir para depois não ter que remediar. E a gente, o jornalismo da TVT Live, vai continuar abordando esse assunto, inclusive alertando você sobre esses casos, do que está acontecendo sobre o enfrentamento do coronavírus no mundo.